Música Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o Professor Bomba e estou aí com vocês, pessoal, para falar um pouquinho sobre o novo concurso que deve estar abrindo aí edital em breve, que é o concurso para vagas temporárias do IBGE, onde a banca deve vir a ser a Banca 6 Gran Rio, tá certo? Gente, já tem aí um edital aberto também para vagas temporárias, tá? Onde a banca é a 6 Gran Rio e deve estar abrindo outro em breve, onde serão ofertadas milhares de vagas para temporários aí, tá bom? Gente, o que eu gostaria de dizer para vocês é que o canal já tem cinco aulas postadas aí, focado na Banca 6 Gran Rio. E agora que eu acabei o projeto da Fundação Getúlio Vargas, também para o concurso do IBGE, eu vou estar começando esse novo projeto aí, tá certo? Para o pessoal que vai fazer o concurso aí de vagas temporárias, focado aí na Banca 6 Gran Rio. Então, em breve eu vou estar colocando mais aulas, tá certo? Aí, para você que vai fazer esse concurso, vir a ter aí uma preparação de qualidade. Lembrando a vocês que aqui o canal é uma forma de você começar com o pé direito os seus estudos, tá certo? Não quer dizer que você estudando só pelo canal, você vai ser aprovado. Pode ser que sim, mas você sabe que eu aconselho vocês a buscarem mais exercícios, mais questões, a fazer uma complementação, porque aqui a gente dá um norte para você saber como estudar, tá certo? Como eu digo para vocês, aqui é a maneira de começar com o pé direito a sua preparação, tá bom? Então, em breve eu vou estar colocando mais questões aí, mais aulas para o concurso da Banca 6 Gran Rio, focado aí no concurso do IBGE, vagas temporárias, tá bom? Então, galera, era isso que eu queria estar falando com vocês. Um grande abraço, valeu aí por mais esse blog. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho